E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar cash no joguinho. Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto. Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha lá, Fábio, esse mosqueteiro aqui, se quiser pode ser também. Caralho, essa imagem é tipo web, velho, amor. Caralho, o Ibura parecendo o Leôncio, velho. Quem me deram? Caralho, meu amigo SMzinho. Caralho, meu amigo SMzinho. Não vou salvar, meu amigo SMzinho. Tem que voltar a jogar Iji, hein? Tá doido, pô. Iji é bom demais, pô. Você é doido, hein? Vem aqui jogando com o Jabu, tá arrancado uma surra da peste, velho. Estratégia com o Jabu, o Jabu, é. É, mas o Jabu tá sendo pego pelos maridos esses dias, velho. Ih, é? Caralho, velho. Reformula a sua palavra aí, Ibura. No Eji, pô. No Eji, pronto. Caramba. Posso mudar, então? Pô, muda aí, Ibura. No Eji, tão botando o Jabu pra tomar banho mais cedo. Isso. Caralho. Entendeu? É, viveu ele assim e falou, rapaz, tá meio sujo aqui. Uhum. Abaixa. Já caiu o Jabu. O Jabu não me envergonha não, não seja pego não, amigo. Oxi, fala nisso. Amigo aí? Caralho, o cara aqui, ó. Beto Royale. É, bem conhece, né? E Beto, o seu nome é o mesmo na live, viu? Eu te conheço, viu, filha da puta. Eu te lascar um banho é dois palitos. Iiiiiiii. Juntou pra caralho. Escrai, escrai. Escraiou, escraiou, escraiou. Escrai, escrai. Escraiou? Escraiou pra caralho. Na hora que eles cagaram na sua cara lá na passada, você ficou bravo comigo, né? O problema é esse. Mas o problema é você mesmo. Você que traz a morte. Oxe, ele vinha ficar bravo porque falaram merda? É isso mesmo? Não, é porque o Vitor morre pros Ghosts, aí ele começa a me ofender. Ofender eu, não é os Ghosts. Ele começa a... Ei, Zampa, você não vale... Ei, ei, você é horroroso. Eu tô errado? Ué, tá. Não tem nada a ver com os seus Ghosts, não. Deixa eu ver se você entende. Tem os seus Ghosts e o Ghost dele. Não. Os Ghosts é mesmo, é Ghosts. Ghosts é Ghosts. É do povo, né? É do povo, entendi. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Só pra saber assim, quanto custa um loadout? Muita linha. Hummm... O que vai dar ali? Escolher que doide aqui, ó. Vou pegar meu loadout pra ver como é que vai ser o jogo. Hum, ele tá voltando. Ele tá voltando aqui. O cara falou lá, mas vai acabar. Melhor Jesus levar, não é não, mano? Aqui. Bante inimigo na área. Bante inimigo lá. Ele tá sozinho, velho. Lá na cara do caralho, velho. A missão tá o oposto e ele... Deixa, 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 deixa. Tá drogado nele, né? Tem alguém sorrindo feliz lá no fundo. O que é isso? Sua equipe tá dentro da zona segura. Palavras não bastam. Dá pra entender. É o Jabu. O segundo só chegar... Pô, Roberto, faz muito tempo que a gente jogou pro meu party, velho. Poxa, onde é que tem um cara ali esperando? Ah, sim. Tem uns amigos meus aí que a gente tá tentando marcar uma play de Escape Simulator tem uns dois anos já, velho. Véi, eu já disse pra ele, velho. Vou deixar de chamar ele pra jogar as paradas com a gente, pô. Eu joguei o helicóptero no carro. Se ligou aí, Bruno? Tô deixando toda vez ficar com essa fuleiragem, pô. Pra jogar alguma coisa com a galera, pô. Pra se divertir, pra brincar. Entendi. Definição de jogar a mãe aí, Atriz. Tá bobão. O que é isso, Fábio? O cara tava livre da AFK. Eu joguei um helicóptero nele. Filha da puta. Tem que excluir esse cara aí, pô. Fala, Jac, você tá boa? Tem que excluir esse cara do nosso ciclo social, velho. É o jeito. O que é isso, Fábio? Tem dinheiro? Tem dinheiro? Tem amigo? Eu digo na cara dele. Meu amigo senegalista. Eu gosto dele, eu gosto dele. Mas quanto menos a gente começar a se misturar com ele, melhor. Olha aí, tá vendo aí? Essa aí, ó. A gente ganha. Despesa. Quanto que ele dá pra gente? É raiva e despesa. Ele é tipo filho adolescente. É raiva e despesa que soa o caralho. Vai tomar no cu, meu irmão. Pô, meu Deus. Difícil ali, velho. Vai chegar pra concurso também, Zaf? Qual foi essa aí, Lovás? Pra combar? Ih, é o combas. É o combas. Cadê? Só falta já já o Victor começar a usar o Fábio de exemplo, né, velho? Vai ser o primo. Vê seu primo Fábio aí mesmo. É, vê o Fábio aí. Comprometido até com quem já tem compromisso. Êêêê, que é isso? Calma, pô. É o exemplo, pô. Ele é comprometido com o matrimônio alheio, pô. Ele é. Alguém tem que dar conta, né? Ele é um dos lords dos anéis, ele é tipo o Sauron, tá ligado? Ele e o Jabu é o Sauron. Pode ver o anel pra cá tomar conta. É o precioso, amigo. Tem o cu, velho. O Jabu do nada vota, tem o cu, amigo. Eu tô aqui, velho. Pô, Jabu, mas por que você faz isso? É porque você gosta do seu sentimento de destruir essas coisas? Fiz lá no passado. Comprar lá na frente, velho. Mas é o sentimento de aventura, o Jabu? Não, eu tô quieto no meu canto, aí chama. Puxei, agora pronto. Aí, o Bim me entende, ó. Você tá quietinho, né, Bim? Mas eu fiquei com o mês da semana porque o moleque também tem a porta e arma, né? Não, por mais que ele pode fazer, tem uma mangueira grande, Bim, pra você. Eu nem respondi pra não ter confusão. Rodaram o V, tá aí tranquilinho. Meu V, o cara tá ali, ó. Em cima, é? É ali. É aí, meiula, meiula. Aquela portinha ali, ela entrou. Não tem placa aí, Fábio. Fábio! Placa! Vem, 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 vem. Dá placa aí, Fábio. Tem muita gente aí. Fábio! 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 Quem é o médico que me curou? Quem é o médico que me curou? E o Pix, tá difícil? Deram um tiro que pega fogo aqui minha. Como é que é? Pedindo uma foto do Victor na rua, ele destratou o cara. Burou! Tem o médico, velho. Burou! Tem o médico! Burou! Boa! Fábio! Caí também, caí também, de novo. Foi, 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 foi. Eita bizarra! Eu não tô bem. Cara, jogou a mãe aqui, zafo! É o Beto Royale de novo. Beto Royale. Beto Royale. O pior que tava uma caçada ali, velho. Pegou na caçada, era ele. Como é que é? O Victor destratou o cara na rua, velho. Vou fazer pra cá, velho. Porra! Eita bizarra! 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 Ei, rapaz! Dorme e suja, corda limpa, o lençol que... Lençol que fio traz impureza. Ela é casada e eu também sou. Eita bizarra! Nossa, ponta legera, né? Falta pouco, ó. Tem loja aí pra marcar aí? Tem. Riburou! Deixa eu ver aqui. Fala Manuzinho, Manuzinho, Manuzinho. Quem é esse pessoal, véi? Atenção, acabou seu sofrimento. Se está com dor nas costas, indisposição, insônia, maciculação, inchaço, tenha certeza que está apesar de um colchão novo. Conheça nossos produtos, invista na sua saúde. Caralho. Fazemos entrega em toda a Maceió. Olha o colchão, olha o rei de colchão. Isso é verdade. Dormir, dormir direitinho, faz toda a diferença mesmo, pai. Faz diferente. Já experimentou usar tipo cocaína? Pra ver o ânimo que dá também? Depende do dia, né? Não, não. Tu não vai usar cocaína de onde anda ele, por exemplo? Ó, o Ivora tem 10 mil usando. Eu vou comprar lá, mas e se eu não morrer nessa loja aqui, né? Vai não, vai não, vai não. Tô indo. Cada um tem dinheiro pra comprar um, mas o Ivora tem mais dinheiro. Vai não demais, vai não demais. Mas tem um Vance e o Centro Passado nessa loja aqui. Tem mais um Vance e os amigos pra comprar. Comprar não, né? Peraí, eu vou comprar os dois agora. Mas aí se quiser, vai embora. Tem praça não. Aí você já cai no loadout lá atrás, né? Não, não, não. Mexe com isso não. Então parei que... Em algumas coisinhas, nada muito absurdo, tá ligado? Negócio mais light. Vamos no loadout ou como é que é o negócio? Hum... Não sei o que diz aí. Vento Royale tá lá e vai cagar na cara de vocês. Loadout? Mas eu ainda pratico. Os mais conservadores, tá ligado? É, tem cara aqui mesmo. Bota. Inclusive o Zanfa conversou com o seu investimento lá. Foda, Zanfa, sim. Conversou, Zanfa, com o Gabriel? Conversou ou não? O quê? Ah, vai se foda. Você não presta a chance de tomar uns amigos? Eu não ouvi, não ouvi, velho. O Ibura tava falando comigo, você não percebeu? Fala comigo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, fala comigo agora direito. Não, não, não. O que você falou? Ouvi alguma coisa que você falou com ele? Com quem? Eu não lembro. Zanfa, o que foi isso aí? Um monte de sniper, Ibura. Zanfa, olha o seguinte aqui. Arrancou a porta do carro, Zanfa. Arrancou a porta do carro, tiro, velho. Vai, Ibura. Tá na minha frente aqui, Zanfa. Ai, eu... Eu sei do lado errado, velho. Eu sei do lado errado, velho. Eu sei do lado errado, Zanfa. Tá no lado errado, Zanfa. Ah, não, velho. Não tem condição para o time desse, não, velho. Meu Deus do céu, velho. Não tem condição para o time desse, não. Meu Deus do céu, velho. Fica conversando, falando. Ai, você falou com ele. É os Ghost chegando. Porta do carro e tiro. Plá. Plá. E os caras... Ai, nossa. A risade é um fruto de algo tão importante nos nossos coração. Porra, foda-se a tira. E aí, Fábio? É um reflexo tardio, velho. Que merda. Os caras desligaram pra caraca, tá aqui, né? Fábio? Bijo. Ah, não, Imbura. Eu vou... Tu viu isso agora, velho? Imbura, Imbura. Eu vou lhe dizer uma parada, Imbura. Ó, quando você estiver na tela do Fábio, desliga a emoção, desliga a cabeça. Só deixa, velho. Entendi, entendi. Só deixa, só deixa, só deixa, só deixa, tá ligado? É tipo assim, ignora. Eu gostei do reflexo tardio. O Caetou atirou e depois que ele pulou... O ataque aéreo é o primeiro, Imbura. Caralho. Eu disse no tacapouço. Os caras deviam que eu toque dentro, tá? Caralho, o xuxu daqui tomei. Os caras adivinham. Confusão da porra. Eu falo com os zampas. Com o vídeo falando sobre... Sobre pensamento financeiro, velho. Caralho, o xuxu daqui tomei, velho. Eu tô falando sobre... Ai, mas eu tenho investimento na taxa Selic. Meu irmão, eu tô comendo o nosso cu. A taxa Selic. Nossa, o bicho do caralho. Liga, mas tem amiga aqui, né, velho? Vitor. Oi. Fala, amiga. Vamos pensar aqui. Vamos tentar separar aqui. Vamos fazer um negócio. Vamos lá. Eu vou dizer a verdade aqui. O dia do mundo nunca mais foi o mesmo. Desde que encontraram o vídeo. De madrugada na rua. Camisola de quarto gritando. Eu quero ser mãe. Oxi. Eu quero ser mãe. Ainda não essa bagunça não. Desde esse dia aí, bicho. Ainda não. A gente tem que tentar encontrar um meio de caminho, velho. A gente tem que tentar. Hoje a gente vai dar tiro nas pessoas. A gente vai ficar de boa. Os dois, pelo menos eu, não dou conta. Porque o sonho é limitado. Eu sou uma pessoa limitada. Eu vou mandar uma mensagem pra ele no PV. Vou mandar o Kung Fu. O Kung Fu? É. Com medo. É importante ter um fundo de garantia. Cara, você não tá entendendo tanto que o meu cérebro derreteu. Eu tava tentando lembrar o que que o Vitor falou. Tá ligado? Ele falou. Você falou com o cara. E eu. Com quem que eu falei, velho? Com quem que eu falei? Ele falando da taxa IPCA. O fundo da não sei o que. A taxa Selic. O Ibura gritando. Olha, você vem atropelando. E eu tentando raciocinar que o carro não atropela aliado. O cara dando tiro de sniper. O Fábio falando que tá escondido de ghost. Só pra não adiantar assunto aí. O Dow Jones fechou enquanto hoje. A saca do café com nilon. Ficou a conta aí. Tá fora, velho. O boi gordo. Ficou como aí? O boi gordo. Ô, Zanfa. Tenho saudade, velho. De quando você se importava mais com os amigos, velho. Eu não consegui, Vitor. Eu tô admitindo a minha incapacidade mental. De ter filtrado essa quantidade de informação. Eu peço desculpas e nesse momento eu sou toda atenção pra ouvir o que diabos tava falando. Pensei que você ia falar. Eu sou todo seu. Inclusive eu recebi uma mensagem. Se você chamar o Zanfa pra jogar qualquer jogo, ele fica de frescura. Agora chama pro Cody. É. Mas, ué, mas eu não admito que eu gosto de Cody, não. Quer que o jogo tome no cu. Ué, a mesma coisa de em 2016 você me chamar pra jogar um Ark. Era na hora. E o COD também? Agora eu gosto do jogo preferido, não. Não. Hoje em dia, sim. Naquela época, não. Mas assim, jogar com os amigos. Assim, caralho, os amigos vão confraternizar. Todo mundo junto. Vitor, você tem algum amigo, por exemplo, gay? Tenho. Ele já te chamou pra beijar na boca de homem? Cara, nunca chamou, velho. Eu não me encaixo nessas ambientes aí, né, velho? Exato. Exatamente. Mas, Zanfa, a gente tá falando de jogar videogame, Zanfa. Não é da cu, não. Você deixou de ser amigo dele só porque... Ô, Zanfa, a gente tá falando de jogar videogame que, por incrível, que parece que é o seu trabalho. É. Zanfa, mas cada um faz umas paradas que curte, velho. Do céu. Ô, Zanfa, Zanfa. Olá, Jéssica, e aí? Eles não deixam de ser amigo. O Ibovespa. O Ibovespa. Quantos pontos aí? Ô, Zanfa, eu já entendi, Zanfa, que a gente não pode chamar, não pode contar com você pra jogar coisas. Pode que pode, mas não sim. Mas sim, velho. Não sempre. Olha os caras na partida lá, já sabe que a gente tá na mesma partida, velho. Falta ver os que ela tá falando ali. Não sempre quando você vai jogar, que é um jogo extremamente aleatório e esquisito, tipo Tartaruga Ninja, velho, aquele lá deu uma pegada. Mas ali você não se divertiu jogando com os amigos até aí. Teve lembrança, pô. Mas você gastou quanto com aquele jogo, só pra eu saber? Nem é questão de dinheiro, velho. Mas foi, sabe? Me lembrou até aquela música do Tony. Foi no financeiro que ele apertou. Estou sendo jogado e fudido. Foi amigo do cara, a gente arrumou a chave pra jogar, não deu certo, vai embora, pô. Eu sei, velho. E essa é a play. Apesar que... Ê, Fábio! Teve jogo bem pior do que a Tartaruga Ninja. Aquele ali é bom pra mim. O pior é que depois eu fiz uma ação comercial pro Tartaruga Ninja. Eu me lembro. No dia que ele fez, eu fui perguntar e vim mexendo no teu Twitter, pô. Por quê? Porque tu botou um... 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 feliz e agradecida de ter bons amigos, tá? Sejam eles quem for, né? Porém, todavia... Só merecia ter um esputinete na sua vida, Zan, filho de aperto. Não, peraí, Fabo. Porém, a gente não joga tudo. Porque, por exemplo, na nossa vida nós vamos cruzar com amigo usuário de droga, amigo doido, amigo... Tá sem colete aqui, viu? Meu Deus, hein? Não, não, não. Não é assim, não. Fique tranquilo. Faltou a bala de finalizar esse cara, velho. Eu não acredito que faltou a bala de finalizar esse cara, velho. Eu chamei o Fabo pra falar um negócio mais perigoso. Ai, que raiva do caralho. Ó, Zanfa, Dow Jones fechou em 35,520. O Arábica fechou com 827,37. O Boi Gordo fechou a 243 e o Ibovespa em 6,221, viu? Ô, Zanfa, eu chamei o Fabo pra jogar um jogo do dia amanhã. Sabe o que o Fabo falou? Bora, meu amigo. Eu sei que com o Fabo eu posso contar, velho. O Fabo é amigo mesmo, velho. E vice-versa, o que precisar eu tô aí. Vitor, eu sei. Novamente nós vamos passar pelo mesmo problema, Vitor. Eu não tô pra te concentrar no que você tá me ofendendo e tentar pensar no que a gente vai fazer com os caras aqui, ok? Então calma, depois você me ofende. Tá certo. Pera aí. Chegou a hora de anão, né, Zanfa? É. O script não manda essa hora, né? Vamos segurar essa vontade de ofender aí que eu tô aqui marcando aqui embaixo enquanto esse menino vem. Olha lá, velho. Fala aí, vestido. Pegou ele? Pegou ele? Deu um skip pra taça, velho. Tô com muito taça. Só eu que acho os cabos, pô. Vi, tem um embaixo, viu? Sim, tô ligado. Inclusive tem o cara no lado do outro lado. Não, Nogueira, peraí. Ataque aéreo do precisão preciseiro. Alguém aqui caiu na mina, eu acho que eu ouvi o Zanfa. Ataque, ataque, ataque. Caiu, caiu, caiu. Caiu não, caiu não. Eu tô aqui ainda. Ele tá em seguida, cara. Apareceu o microfone aberto do TTV, ó. Aí, ele aí. Aí, ele aí, ó. Falei. Aí, ele aí, ó. Quebra ele! Tá no, tá no, tá no. Só ele lá. Só finalizar. Ó, TTV Wilson. Dá curva aí. Tô curvando, tô curvando. Ó, tá lá embaixo, tá na mina, tá na mina. Vai não. Pegou uma caixa de... É. Ele tá aqui, tá aqui embaixo. Ele tá aqui. Espanha essa mina aí. Tem time aqui, time? Tem. Tem conta demo pra pegar uma estratégia. Cara, tem conta demo pra ir? Peraí, fala o diabo. Aí, foi nice. Cadê? O cara tá lá embaixo, né? Lá embaixo. Ele tá deitado ali, viu? Ele tá deitado lá, viu? Eu sei. Meu time tá aqui em cima. Não vem me ajudar. Olha lá. Olha isso. Ponte inimigo na área. Ponte inimigo na área. Pai, que doze da febre. Tá onde, Zampa? Marca ele aí. Não, já morreu. Ó, tem um outro vinho. Falou caco ele aí, viu? Tá no, Zampa. Tá no, Zampa. Já tá na peste. Nem falou. Tô contigo. Bele, bele. Tô com medo de gente. Pô, eu assustei. Mas voltando, Zampa. O Fábio, ele joga comigo, pô. Ah. E aí? Deu quase ele, tá, o Vitor. Caralho, beleza. Tá vendo aí, Fábio? A gente tenta fazer de tudo pra ser... E aí, Fábio? E aí, Fábio? Oi, oi. Tô procurando uma sub aqui, velho. Marquei o cara, hein? Uma sub. Marcou? Conta ali e chatística aí, Fábio? Conta aí. Mais dois, mais dois. Tá aqui em cima. Conta ali e chatística aí, Fábio? Olha, né? Pro nada mal, calma, é bom. Sai de ele, Zampa, Zampa. Ele vai jogar granada, Zampa. Pegou em mim, viada de baixo. Eu sou médico. Vem, Vitor. Aproveita que joga um negócio aí, que ele tá desnado por lá. Pelo amor de Deus. Vem aqui, vem aqui, vem. Tem placa aí, tem placa aí. Caralho, velho. Eu saí pra lhe salvar dentro de cara com satanásia. Zampa. Vinho, velho. O Fábio foi lá, velho. Não, não deu tempo, não. Nossa, que eu pulei. Acho que eu pulei doido assim. Vou salvar o... Tô precisando do Snap, velho. Pulei pra lá pra ser o cara. Tão brigando com nada, né? Do nada não. Vai dar live mesmo. Tem um Snap lá do outro lado. Comigo! Comigo! Tem que botar full man na live. Zampa! Tem dois caras nus, Zampa. Vai me deixar mesmo brigar, né? Eu acho. O Fábio já tá lá aí. Ele vai embora e deixa o cara. Já tá em São José da Coroa Grande já, velho. Tu que tá aí pra trás. Ele tá indo pro presídio. Carrega o pêncil. Fala aí, tá foda, velho. Aqui não tem amigo não, velho. Parou, parou. Abandonar a amiga é com ele, velho. Fila da puta, meu irmão. O que tem esses caras? Tá na cara do caras, Zampa. Tá na cara do caras? Pega o rodado aí. Pega o rodado aí. Nossa, tava meu amigo. Quatro caras chegou. Ah, os caras acham, Nilton. Os caras acham, velho. Eeeeh... Tiktok. Eu não lembrava disso, Moisés? Caralho, mas tem SMzinho e olha no que deu. Veja o que eu soube lá aqui. Veja meu Tiktok. Lembre-se que eu falei isso aí há anos atrás. Começo do sismo no código, ó. As estigmas de ser amigo do SMzinho aí, ó. Tomar no cu. Gostinho. Eita, velho. Sai daí, cidadão. Sai daí, Vitor. Sai daí, Vitor. Morreu, Vitor. Morreu, Vitor. Morreu, Vitor. Morreu, Vitor. Morreu, Vitor. A catatuma levantou, Vitor. Eu ia fazer uma manobra. Eu ia pegar o... Eu não dou essas coisas não. Mas meu filho tá jogando o quake, é? Travado o mouse. Ele atirou, foi nas tumbas das covas ali. Ele atirou nas catatumas ali, velho. Eu fiquei com medo do... Eu fiquei com medo do morto levantar. Entendi. Ele sentou o dedo na lápida. Que inimigo tu mais congênito que embarrar o trailer. Ó, cada um tem 5 mil, menos o Vitor, tá? Vitor tem 2.500. Compro o Fábio, ó. Compro o Fábio. E aí você, o Fábio, compra o SMzinho. E o SMzinho compra o Ibura. Não, não. Compro o Ibura. Aí o Ibura compra você. Mas o Ibura tem quanto dinheiro? Pra mim tá zerado aqui. Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Vitor, a gente também, as vezes aí, tá vendo? Olha aí. As vezes também é difícil, velho. Analisa e julga todo mundo. Mas já foi analisado, Vitor. Você? Não tem... É esse ano que sai o Putz SMzinho, né? É. Vai lá. Mas, Zanf, se quiser comprar ali... Tô indo, por calma. Comprar ali, olha lá. Putz SMzinho é foda, velho. O Putz SMzinho machuca. Tem parceiro aqui. Na verdade, o Putz seguido de qualquer apelido machuca, né? Qualquer nome depois do Putz é um problema, velho. É um problema menor, Artimão. Vou pegar essas drogas aqui, velho. O que é que tu quer, Zanf? Tudo isso que tem um sniper pra mim, né? Não, não, não. Aqui, ó. Sniper aí, ó. Bota no cu essa de nada, né? Então me dê mais 2.500 aí, Vazanf. 2.500, vai. Não tá tendo aqui perto? Beleza, vou lembrar disso aí. Vitor, esse dinheiro aqui é pra comprar você daqui a pouco, velho. Para! É investimento, velho. Porra, velho. Às vezes a gente... Não é ele que tá falando agora e ele sair pro retorno financeiro? Não sei o quê. Vai tomar no cu, velho. Patrick, se foda. Às vezes a gente tem que também fazer isso aí, Vitor. Tem que fazer investimento, mas também tem que fazer um pezinho de meia. Vai que acontece uma tragédia. É, né? A gente é streamer, não tem segurança. Tá ligando? Vante inimigo no ar. Ó! Opa! Caralho, fez um silêncio do nada. O que aconteceu? Valeu, velho. Obrigado. Já tô com medo de falar aí. Falou em putz aí, todo mundo piscou, né, velho? É... Todo mundo sabe onde dói, né? É, mas... Tamo junto, tá? Obrigado. Ó, tem colete de Satomé aqui, tá? Satomé. Cadê aquele... Não tem um colete que deixa a placa de trefador? Ó, ó, ó os dois ladrão aqui do meu lado. Ó, tem time! Tem time! Tem time! Tem time! Tem time! Eles tão dentro do galpão. Tá, 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 tá. Tô tentando entender aonde, isso aí em cima e embaixo. Não, é dentro do galpão, na parte de cima. Tem time? Ou não? Tô com você. Eles tão aí nessa meio linha aí em cima. Uhum. Não, é mais pra cima ainda, eu acho, velho. É do teto da parada? É. Vamo descobrir. Tá no teto do teto, velho. É. E aí, Zampa? Cadê? Não sei, velho. Tá no teto do telhado. Tá vazando áudio pra porra dele aí. É. Telhado, telhado, Zampa. Tô meio real, velho. Nossa. Rui que eu joguei a taca, eu não posso ir. Não, velho. O cara tá aí vazando, não dói a ilha aí. Agora como é que sobe lá? Bora, 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 bora. Ó, o Vitor aí pro time, velho! Caralho! Crucheiro! Crucheiro! Vitor! Ei! Ei, ei! Vai ter um declaro? Será? É um declaro para os devidos fins? Ai, hoje que vai ter, velho. Ei! Tem luta aqui, velho. É, o bicho foi... Ele se calou pra focar, velho! Tem luta aqui, Timmy. Uhum. Tem? Vamo lá, tá focando luta aqui mesmo? Aqui em cima, aqui em cima. Tem caixa de placa, caixa de menino. Ele quer ter o aval da... Ele vai ter, ele vai ter, ele vai ter assinado. Tem time. Vai ter uma fala. Ó, caixa e caixa de munição, tá? Tem time! 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 Tem time! Tem time! Tem time aqui, velho. Tem time! É os gostos, viu? É os gostos! O Snap dos cara é muito ruim, velho. Alô! Dá pra levantar? Vem, pô. Aqui tá tranquilo demais. Morrendo pra caralho. Tem chance de não pegar aqui o caminhão. A gente tá... Me morrendo pra educar, sai duas barras numa vez só, hein? Ah, bom, do jeito que tá aqui, Fabio. A gente só vai subir e vai se embora, velho. Ah, eu vou pegar só o Snap. É o SS, velho. Subir e se embora, velho. Ei, eles estão ali tentando do lado de lá, mas a gente pode fugir aqui pela... Eu vou pegar pela... Agora vamos fugir. Agora vamos fugir. Esse pessoal aí tem olho de águia, viu? É, olho de tela. É, velho. É um aranha, né, velho? Oi com uma porra nos cantos. É. Se quiser, inclusive, dá um sub aí, viu, moçada? É, ajuda, ajuda, ajuda. É o Mosca. Pois é, né? O bicho calado, meu irmão. Tu tá ligado, né? Na pezinha ruim dá pra ver esse cara. É o Alice Foders. Eu pedi 2.500 contra um amigo meu. Hum. Aí ele negou o prato de comida. Aham. Aí é por isso que você não conseguiu acertar o cara. É, porque eu tava com a arma dos outros, né, Zan? Nossa senhora, imagina. Porque nos últimos 3 anos e meio, 4 anos que a gente joga, você veio acertando bastante, né? O botão ali, ó. Tem rede subindo ali também. É, velho. Eu tô sem. Eu tô sem arma pra essa distância aí, velho. Eu também tô sem. Por mim, eu pego o beco pro outro lado aqui, viu? Tá uma paga do garoto. Eu tô caçando aqui. Caçando uma arma doide aqui. Caçando. Eu peguei só uma sub de alguém sem nem se essa arma presta. Tem time? Tem time? Tem. Tô aqui, capitão. Marquei. Tem tiro dando... Tem alguém dando tiro aqui também, velho. Não sei nem da onde. Tem alguém dando tiro pra caralho. Rapaz, fui eu. Mas o cara, ele consegue... Aqui, ó. Daqui eu tô safe, viu? É isso. Ah, não. É isso mesmo. Aí já é boa, aí já é boa. Aí já é muito ruim, velho. Tá ruxando no vento lá. Adianta aí. Chegando aqui no vento. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu dei tiro nele lá. Tirei pra fora, não. Não querem ser vistos. Quero ser vistos. Nutella da Maricota. Use... O bicho bagu. Vocês estão aqui embaixo também. Ali, ó. Onde? Passou voando ali o bichão. O rasga mortalha. Marcou a chave. Não, não. Passou direto da chave ali. O rasga mortalha passou aí na lateral... E foi isso, viado? Olha o estilo, olha o estilo. Que é só o banho. Fio, fio. É ali, ó. Esse cara aí que tá atirando vocês daí é outro. É outro time, tá ali. É outro time. Esse aqui é outro. Ó, tá vindo, ó. Tudo estilingou, ó. Tudo baloeiro, ó. Ó o baloeiro, ó. Peraí que tá me atirando também, que é doido lá. Ele é ruim pra caralho, tadinho. Mandou um ataque aéreo aí no posto. Cuidado, viu? A tá caíra no posto. É. Não pode ouvir nada. Tô aqui e fiquei aqui. Eu não ouvi nada, só porque o Zanf falou. Mas aí, ó. O Zanf chegou mesmo, ó. Chegou. E os caras chegando pra lá, o Zanf. Meu amigo, o Zanf não mentiria, não. Então, ele pode, às vezes, pode ficar alucinado. Tem time pra vir também? Tem time pra vir aqui? Tem, Zanf. Agora a Bíblia tá ali. Aqui eu tô escutando só o Salmo 9-1, véi. Barra na esquerda, barra na direita, a gente tá aqui, ó. Firminho. Firme e forte. Não tem time? Fome. É. Tem 1000 will fall in your left and your right. Tem muita briga ali na direita, mas tem que ver se não tem uns esquerdinhos aqui, viu? Porque esquerdista é a peste. É. O que vê, cê te mata. Ou de fome ou de tiro. Vou sair esquerda, deixa o direitinho, Zanf. Ó. Eu sou direitinho. Ó lá, ó. Atravessando na rua. Tá atira não, Vitor? Ó lá, ó. Carreta aqui. Ó, tem um... Tá quebrado. Eles te acertaram. Um desgraçado escreveu, eu acredito, ali. Vai avançar, Fábio? Já avançou, Vitor. Eu vou finalizar o cara ali, vai ter conseguido, tá ligado? Com as costas, cidadão. Já foi, já. Caralho, o Vitor tá como? Ruxo? Ei, 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 Vitor. Ei, Vitor. Que isso, pô. Dê-lhe que passeio aqui, porra. Ó, o coletão velho saco aqui, ó. Coletão velho saco. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pai, eu quero as minhas Néopolis, véi. Tá foda essa daqui, véi. Pega, pega o coletão velho saco aqui, gente. Porra, rapaz. Isso aqui é bom. Mas ninguém tá com a arma própria aqui, não, véi. Porra, eu tô com a minha do Lodod aí, da primeira. Placa temperada, aquela plaquinha quente. Isso. Salsa e cebola. Tem time, tem time. Tem, 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 tem. Tem, o boss é embora. Vai pro cima da ponte, hein? É, ué. Menino aqui. Olha eles caindo lá, ó. Tá vindo lá, né? Ó. Ó lá, ó. Três. Zanfão, se a gente ignorar, eles ignoram a gente, porra. Ó, marquei. De maluco, então não atira não, Vitor. Não atira não! Não atira não! Você falou pra ignorar! Mas aqui na direitinha não vai ter gente não pra caramba, não. Vai ter, vai ter. Mas vamos pela meiuca aqui. Vou pegar uma balinha aqui, velho. É o balas? Eu tenho caixa de munição também, Vitor. Mas pega as balas aí pra gente ficar bem, né? Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Pega aí, pega aí. Time, tem time? Tem time? Tem time? Tem time? Tem, homem. Toma aí. Tem, tem, tem. Tem demais. Eu só tô escutando, rapaz. Esse tal desse vant inimigo tá virado na peste. Vitor, eu preciso de vocês aqui agora. Agora é a hora, tá? E vai ter que ser rápido. Não atira, Vitor. Não atira, Vitor. Pelo amor de Deus. Essa caixa de presente, essa caixa de presente. Vamos lá? Não, 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 não. Ah, eu acho que é moleque, Pablo. Depois não vai atravessar. Eu acho que se a gente for é leite de morte, que todo mundo vai olhar essa porra aí, Pablo. Alô! Alô! Bora, 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 bora. Nós temos que vir por cima aqui e curfiar eles. Eles estão aqui. Aqui, ó. Atira. Atira comigo, time. Será que eu tô nem vendo esse fila da puta? Eu também tô vendo, não. Eu também tô vendo. Eu também tô vendo. Lobo! Não, eu vi você marcando, gente. Mas o cara eu não tô vendo, não. O melhor que ele fez. Tá aqui, ó. Aí pronto, resolva. É tipo, sabendo que Mariazinha gosta de laranja, calcule o... Calcule o X. Caramba, eu tô atirando no cara, ele tá marcado e na minha frente. O gás vai empurrar a gente, cara. Morrei, morrei pra caralho. Morrei pra caralho. Atira no vidro, pô. Esquece eu. Tem que acabar na frente aqui, Fabio! Tem que parar dentro do gás atirando, velho. Vocês é doido? Na minha frente aqui, Fabio! Na minha frente aqui, ó. Nossa, quebrou a placa aí, sem faltar bala. A bala da misericórdia sempre acaba, né, cara? Foda! Eu quero na esquerda, velho. Tem um time interno na esquerda, então pega pra defesa na direita. Me ferrei, ó. Os caras tão tudo rodando. Aí, os caras subindo, descendo tudo na esquerda aí, ó. Descendo tudo na esquerda. Dá cove aí, B. Dá cove, 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 cove. Jogando granada! Fabio, velho, tem como... Quem tem placa aí, quem tem placa aí, quem tem placa aí? Exatamente, quem tem placa? O cara tá na casa, Vito. Tem que ver. Tá na, tá, 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 tá. Tá na casa, né? Vou achar também com o Fabio. O Fabio foi meu amigo. Quem tem placa? Quem tem placa? Cara, tô na casa, eles passaram tudo em palavra. Placa, eu tenho... Cara, a caixa de placa tem um. Na frente do Vito tem um. Na frente do Vito tem um. Na casa da frente aí, quebrou o vidro. Aí, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Ganadei, ganadei, ganadei. Mataram, 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 mataram. Tem placa aqui, fala placa aqui, fala placa aqui. Me dá, me dá, me dá. Aqui no meio do chão, no chão, no chão. Tô me vendo, tô me vendo, tô me vendo. Bota a fraca. Joga pra cá, joga pra cá. Bota a fraca. Que tá a misão. Ei! Rodei, 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 rodei. Vito, Vito, Vito. Cara, velho, atira no cara. Aprenda com essa derrota, o fracasso ensina. Aprenda com essa derrota, o fracasso ensina. Sabe qual é o foda? É o cara escutar um alaó. Alaó. É, vai ter que assinar o documento aí, velho. Vai o que, cara? Só com o in, é? Só assina com o in. Tá assinando com o in, velho. Não faz uma pra Deus ver. Caralho, Zampa. Eu briguei, ia ajudar o Ibura. Parei. Ai, toma no raso. O cara me fumou no meio do meu time ali. O cara me fumou e ninguém fez nada. O cara me passou. Me finalizou. Eu no meio dos dois, seis, três. E ninguém me viu, cara. Eu vou mijar, velho. É o melhor que eu faço. Mija lá. Mija lá. Mija aí. Não mijas. Tchau. Tchau. Tchau.